Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Gustavo Caco Suculentos Pessoal, no vídeo de hoje Vai ser sobre As top 10 suculentos De fácil cultivo Que eu vou estar dizendo Que na minha opinião eu acho de fácil cultivo, tá? E pra vocês que não pode ser E pra algumas pessoas não pode ser mais aqui No meu cultivo eu acho fácil, tá bom? É Se você não é inscrito, se inscreve no canal Deixa o like Compartilhe o vídeo Pra seus amigos, tá bom? E vambora lá pro vídeo Eu sou o Gustavo e sejam todos bem-vindos ao canal Gustavo Caco Suculentos Ó, tô começando aqui Primeiro mostrando a flor, né? Que eu não pude deixar de mostrar a flor Do meu cedum no Brasil Ó Clicar abril Ó Ainda tá se abrindo, pessoal Não abriu completamente Ainda tá se abrindo Tem esse botão aqui também Que vai se abrir, ó Tá vendo, ó Que tá com a haste floral Como eles estão lindos Bem desenvolvidos E é E já vou começar com ele É um suculentos bem de fácil cultivo, pessoal Que eu acho Ele nunca me deu trabalho aqui Ele só dá um pouco Bem pouquinho Só acho que não me trabalhou não Ele não dá trabalho, pessoal Agora Eu só tenho um probleminha com ele Que é Que é água E que E que E que E que quando ele fica sem água Ele mocha As folhas As folhas ficam Enrugadinhas Aí Aí Já Eu sei que Que elas precisam de água Essa daí é uma suculentos fácil de cultivo Olha como ela é Deixa eu filmar Pra vocês de perto Também vou estar mostrando As requisições aqui Que chegaram pra mim, tá? Ó Mais requisições Que chegaram Tá chegando Um atrás do outro Pra mim Eu tô comprando Também tô ganhando, ó Que folha mais linda Ó Olha como ele é, pessoal Tem três aqui na minha bancada Esse daqui é o mais grande Ó E tem muita proína Evidente de estar tocando nele, ó Que é um suculentos de ter proína Ele é de muito fácil de cultivo Ele é um suculentos de só pleno, tá bom? Só pleno Quanto mais você der só ele Mais ele vai ficar compacto Assim, ó A segunda suculenta Que eu acho É a minha Equeveria Perle Que pelo menos eu tô achando agora, né? Uma suculenta de fácil cultivo Olha como ela está linda, pessoal Equeveria Perle Von Nuremberg Olha como ela tá linda Tá ficando com a coloração bem bonita, pessoal, ó Olha que coisa mais linda Tá vendo? O caule dela tá bem, também E eu só tive um probleminha com ela, pessoal Mas ela é de fácil cultivo O problema dela Só foi quando eu cheguei de viagem de São Paulo pra cá, pra Paraíba Eu perdi bastante folha dela Que deu aquele fungo nele Aquele fungo olho negro Que é bem normal na folha dela Mas quanto isso Eu só fiz tirar as folhas Tirei E também Ela deu Deu Queimou Ela queimou Bastante, ó E agora ela tá Formando uma roseta Incrível Eu pensei que eu ia perder essa planta Pessoal, ela é Muito incrível Ela tá no pote 11 Olha como ela tá Ela era bem gigantona Ela tava num pote Assim, ó E quando eu comprei São Paulo Ela era num pote assim Pote 15 Tão Mãe da boca do vaso E agora E quando eu cheguei pra cá Ela quebrou tudo Quebrou algumas folhas Deu fungo negro Queimou E o que foi acontecendo aí Eu não fiz nada As folhas caíram Algumas folhas eu tirei E agora ela tá assim Se recuperando Crescendo Quem viu O primeiro O primeiro vídeo Do canal Aqui na Paraíba Que é Que o nome do vídeo é Como chegaram Minhas suculências de viagem Aí tem lá A minha cheveira pele Só tinha basicamente Bem Só tinha essa folha Essa, essa, essa Essa, aquela lá E ainda tava formando Um rosista Olha agora Como está linda E essa é a segunda Suculenta de faz cultivo A terceira São dez Qual que eu vou explicar hoje A terceira É A Graptopétalo Paragoense Pessoal Olha que suculenta mais linda Tem outra aqui, ó Ó Que é a Graptopétalo Paragoense Eu amo essa planta Pessoal De paixão também Ela é muito fácil Curtir Pessoal É uma suculenta Que é E pra quem quiser Começar a iniciar O seu cultivo Compre ela Viu pessoal Também Ela é muito fácil Curtir Ela não tem frescura Com nada Agora só não pode Deixar na sombra Que ela vai Estiolar e vai morrer Olha as folhinhas Aqui Deixa eu Tá vendo Ó Que maravilha linda E aqui tem mais Aqui tem mais Aqui tem uma muda Pessoal Eu tirei Tinha uma muda Aí eu coloquei Aqui Aqui Mais essas duas mudas Que ela é colada Duas Aí tá nessa garrafa Ó Ela tá aqui Nessa garrafa Ó Como ela tá linda Essa roseta dela Ó E ela se propaga Por folha Também É muito linda E ela também Dá um pano floral Magnífico A minha não deu E a minha Acho que ainda A minha Ainda são jovens A quarta É o grafito Cê do Francisco Bauri Que também É igual a essa Quem quiser Iniciar Inicie com ele Pessoal Olha o tamanho Dessa pronta Aqui ó Olha isso aqui Ó Tá vendo como é lindo Ele tá Na floreira Ele E esse Tá na floreira Como eles estão Lindo Mais lindo que o outro Também se propaga Por folha E é de sol E é de sol pleno Pessoal Vocês podem Tá colocando Em sol pleno Igual a Paragoense Pelo menos Seis horas de sol Por dia Que eles vão ficar Super compactos Tá bom E não vão morrer É E eu Eu nunca tive Problema com isso Só que tem um aqui Que apodreceu E deu coxonilha Aquelas coxonilha Branca Que eu não sei Coxonilha comum Aquelas Ó Tem outra aqui Morreu Fiz decapitação Por isso que não tem Outra aqui Mas já tá enchendo De novo E esse é o quarto Ó Eu vou deixar As requisições Pro final do vídeo Já foram quantas? Uma Duas Três Quatro Agora vamos Pra quinta A quinta Não podia De deixar Também De mostrar A O meu Graptocedum bronze Olha que planta E no começo Aqui na parede Ele tava E tava Me dando um estresse Pessoal Vocês não imaginam Ele Eu pensei que Essa planta ia morrer Só vivia Murcho Pessoal Por mais Por mais Que eu Regava Ele Regava Deixava A telha Super Encharcada E morria Morria Não né Ficava Murcha A folhinha Murcha Enrugada Agora Tá Bem A folha Bem dura Ó Como tá Lindo Nessa garrafa E olha as mudas Ali atrás Ó Tudo de folha Vou mostrar pra vocês Ó Olha Tá soltando Muita muda Pessoal No caos E é Ele é de sol Pleno De sol pleno Também Se você colocar Na sobre Ele vai Estiolar Tá vendo Olha como ele Tá lindo Esse aí É o Quinto Vamos 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 pro sexto O meu Cedumador Olha que Sobre Magnífico Pessoal Eu amo Essa planta Também Ó Ó Ele tá começando A ficar com coloração As bordinhas Bem vermelhas Pessoal Porque eu sou Aqui agora Tá escritando Mesmo Pessoal Tá dos Trinta e um Pra cima Olha como ele Pessoal Ele não compacta Mais que isso Pessoal Quem tem o cedum Adolfo Sabe que ele não compacta Mais que isso Ele fica assim Como se estivesse Estiolado Mas não tá Tá vendo Pessoal E se ele tiver Estiolado Ele já tinha morrido Assim que eu Tocasse As folhas Já tinha caído Pessoal E quando a planta Tá Está com estiolamento Também Ela enfraquece A gente toca A folha cai Na hora Mas esse aqui Não tá Eu tenho dois E uma garrafa São os meus únicos Ainda não me deu Mulher no galho Que eu não tô vendo Mas tá fechada Nesse dia Eu preciso Só calivar Porque Olha o tamanho Dele Esse é o sexto Também Tem o O sétimo Vai ser esse daqui Que é o cedum Nuz Barberiano Que eu tenho ele Olha como ele está Perfeito Pessoal Soltou uma muda Acho que é a muda É o sexto floral Eu não sei O sexto floral Isso aqui Que ele soltou Deixa a câmera Focar Aí Focou Ó Isso aqui Não sei Acho que é a muda Mas Mas se for flor Fica muito feliz Olha o tanto De muda Pessoal Olha o tanto Tá enchendo Pessoal Essa coloração É por causa do sol E eu amo Sucroneta colorida Mas desce mais Com ambos Também Ó Hoje o céu Tá lindo Ó Sim Com poucas nuvens Ó Ali Ali Onde tem um pé Aquele pé de cor Que é a casa Da minha tia Ó O céu Tá bem azul Muito bonito Voltando pra cá Olha essa coloração Gente Fala sério Né Que coloração Linda Olha Aqui ó Esse também E esse Ele fica mais colorido Que isso Tá vendo Como tá linda Muito bonito E A oitava Não podia deixar Também de mostrar A minha Orelhinha De xeréque Que é Essa Que é a Kraslovata Gollum Gollum Acho que é assim Gollum Olha que linda Pessoal Que ela tá Muito bonita Também Sogrina Para iniciantes É muito fácil Cuidar dela Uma sogrina De sol pleno Ela por ser Cultivada Tanto a meia Sombra Tanto a Sol pleno A minha aqui Pega sol Por isso que ela tá Com as pontinhas Vermelhas E essa é a Oitava Parece É Deixa eu só fazer As contas pessoal Porque eu tenho Memória muito boa Não Vamos lá Junto Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Então Essa é a Oitava Mesmo E agora Vamos pra Nona Que É O Cedo Rabo Não É o Rabo de burro Que muitas Pessoal Chamam É Ó Ela é muito Fácil de cuidar Pessoal Ó Melhor Lindo Soltou uma muda Aqui Já disse pra vocês O que aconteceu A lagarta Comeu Comeu ele E ficou Assim Bem Desagradável Olha Mas Importante Que ele tá vivo É uma Sublinha De sol pleno Também Pessoal A maioria As suculentas são de sol pleno E se você comprar Uma suculenta que é colorida Vocês já Pode ter certeza Que é a suculenta de sol Tá Vocês podem ter certeza Que é a suculenta de sol Aí E se você comprar Uma suculenta verde Que nem essa Ó Uma suculenta Suculenta Verde que nem essa É porque ela é de sombra Como essa Toda verde Como essa Como essa Todas as raosteas Como essa Também Enfim Os gêneros das Aves Raosteas E as raosteopsis São dos gêneros Des Suculentas De meia sombra Não sombra totalmente Mas sim Meia sombra Ó E a última Que eu vou deixar Pra vocês Não pode deixar de ser Pessoal A Calanchoe Ticeflora Que ou seja Minha orelha de elefante Pessoal Eu Amo Essa planta É Minha paixão Pessoal Essa suculenta Aqui Pessoal Olha o tamanho Dessa planta Muito enorme Pessoal Enorme Maior que minha mão Olha a pruína dela Pessoal Não toque Na orelha de elefante Porque ela tem muita pruína Tanto no caule Isso não é fungo Tá É a pruína dela É A pruína é a camada de proteção Que a suculenta Emite Que é Pra se proteger Contra fungos E quando vier o sol forte Tá bem Não tá bem Pela umidade Eu acho Ó Tá muito gigante Pessoal Muito enorme Tá Em breve terei vídeo A rede de planta dela E Essa é a Décima Pessoal É lógico que tem Outra suculenta De fácil cultivo Como Como Eu vou dar uns exemplos Aqui Pra vocês Como a Minha Echeveria polidones Como as Ruernias Que tem até Uma florzinha aqui aberta Como Essa também Ó Tá vendo Como essas Que são super fácil Essa daqui Ó Essa A jale Tem vários exemplos Pra eu dar pra vocês Ó Como as rosas do deserto Que também são suculentas Essa daqui É uma planta chata É uma planta super chata Pessoal Que é a crassa Lamoscosa E se a gente regar Ela apodrece Se não regar Ela seca Já Viu que ela não é Muito fácil Cultivo Né Ó Agora Agora vamos partir Para as Aquisições Se o pessoal Se tiver saindo Uma zoada De cachorro latino Me perdoem Tá É Os cachorros Aqui de lado Vamos lá Para as Aquisições Novamente Ó Mostrando aqui Começando pelo Castelo de Fadas Que eu ganhei Da Da mãe Da minha amiga Dona Nena Obrigado Dona Nena Pelo O Cacto Castelo de Fadas Ganhei Mamilaria Prolífera Ela me deu Várias mudinhas Pessoal Me deu Essa do meio Essa 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 Ou seja Já me deu Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Pera aí Uma Duas Três Pera aí Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Sete Muras De Mamilaria Prolífera Olha E eu juntei Para ficar com aspecto De colônia Assim ó Para ficar bem Juntinho Pessoal É lógico Que depois Elas vão crescer Vai formar Colônia Pessoal Esse bebezinho Tá repleto De mura Pessoal Ao redor Obrigado Dona Nena Também Pela Mamilaria Prolífera E vocês Estão Sempre Me dando Planta Cactos Suculenta Planta Essas plantas Em geral E vocês Estão Sempre Me dando Me Presenteando Ó Também Tem Pessoal Ah Como eu disse A minha amiga Babi Tinha me dado Só Três Dessas E eu agradeci Muito a ela Aqui no canal Por ter me dado Três Porque Era meu sonho Desse Cacto De novo Aí Era meu sonho De novo Aqui na coleção Olha ele aqui Como tá lindo Ela só tem me dado Três Mas eu agradeci Muito a ela Pessoal Porque eu era Louco Por esse Cacto Aí agora A minha amiga Me deu Mais Dois Aí fez O que Um Dois Mais dois E esse daqui É um Brutinho Que eu acho Que veio Que veio junto Veio perdido Ele veio quebrado Aí eu plantei Aqui E eu agradeço Muito a vocês Dona Nindy Babi Por ter me agradecido Essa aí Cacto Novamente Me deu Essa punta Ela me deu Essa punta Aqui Olha que linda Tá vendo Como é linda Pessoal Me deu Essa punta Eu era Eu era Louco Para ter Também E Outra Inquisição Pessoal Que Eu comprei Olha Isso daqui Meu Cacto Coroa De Frade Olha Que lindo Pessoal É um Cacto Muito lindo Eu comprei Ele por 5 reais Foi muito Barato Pessoal Pelo menos Eu achei Muito barato Ele é Muito lindo Pessoal Meu Cacto Coroa De Frade Olha Como ele é lindo Apaixonado Nele Essa punta Aqui Na Pareiba É difícil De achar Um pouco E por mais Que ele seja Nativo Daqui Da nossa Região Tanto Do Nordeste Quanto Acho que Em João Pessoa Aqui na Pareiba Tem bastante Dele Em Recife Em Natal Na Bahia Tem dele Mas Eu não vou Sair de casa E pra mim Pra mata Pessoal Pra Serra Pegar a Cacto Aí eu fui Comprei E porque E porque Também Eu não moro No interior Em Serra Assim não Eu moro Moro Tipo Em cidade Só que Perto do aeroporto Daqui De uma pessoa Um pouco Perto do aeroporto Olha como Eu tô feliz Ele só veio Com esse machucado Zinho Aqui ó E com esse Daqui também Mas Isso não vai Isso não vai impedir De ele ser bonito Né pessoal Aí De que eles estão Tem esse Também Eu já mostrei Esse Esse Sim pessoal E esses daqui Que a mãe dela Me deu Ela A mãe dela Me deu Esse Grandinho Aqui Ó De longe Dele Eles são Eles são Olha A mãe dela Me deu Esse Ela tinha Me dado Esse E esse E esse E esse Que veio Misturar Pessoal Com esses Assim ó Ó Aí eu Juntei Formou Colônia Aí quando Eu fui lá Aí a mãe dela Me deu Mais esse Daqui Que tem Tem bastante Lá Pessoal O dela Tá repleto De moda Meu baby É a coisa Mais linda Do mundo Depois eu vou Tá filmando Pra você A coleção De cacto Delas Que ela É uma cacto Ó Ó Juntei Com essa Colônia Zinho Tá apaixonado Obrigado Dona Nery E babi Ó Como eles Estão Lindo Bendodeu Ó Como eles Estão Lindo Ó Eu amo Cacto Por uma Colônia Também Também Que ela Me deu Me deu Esse Da Aqui Essa planta Aqui Com o seu Nome Como você Já sabe Né Obrigado Dona Nery Pela Planta E foi Pessoal O vídeo De hoje Foi Isso Só pra Mostrar Pra Vocês As Minhas 10 Suculentas De Faço Cultivo Espero Que vocês Tenham Gostado Do meu Vídeo Pessoal Se Você Gostou Do Vídeo Não Se Deixar Se Se Não For Se 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 No Canal Compartilha O Vídeo Pessoal E Comentem Aí Qual 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 Na sua Opinião É A Suculenta Que Você Acha De Cultivo As Minhas São Essas Que Eu Acho Loja Ló Aqui Na Verdade Eu Tenho Algumas Que Me Dão Um Pouco De Trabalho Pra Me Cultivar Mas O Resto São Tudo Faz Cultivo O Vídeo A Parte Do Do Vídeo Eu Acho Que Acho Que Vou Fazer Uma Parte Dois Pessoal Eu Não Sei Se Vou Fazer Acho Vai Ser De Caco Mas Eu Não Tenho Certeza Se Vou Fazer Tá Se Eu Vou Fazer Vai Chegar A Notificação Pessoal E Por Isso Que É Bom E Você Inscrever No Canal E Que É Pra Vocês Receber E Que É Para O Youtube Avisar Vocês Os Meus Vídeos Novos Tá Essas Pessoas Que Vê E Não Inscreve No Canal E Vai Tá Perdendo Os Meus Vídeos Os Meus Vídeos E Não Vai Tá Sabendo Algumas Dicas De Curtir Como Cuidar De Seus Cactos Suculentas Tá Ó Como Prometi Ele Mostrar Pra Vocês Então É Pessoal Deus Abenço 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 Vocês Grandemente Obrigado Pelas Pessoas Que Estão Inscrevendo No Meu Canal Obrigado E Por Vocês Estarem Me Acompanhando Tá Beijo Fico Em todos Com Deus Até O Próximo Vídeo